Música Boa tarde crianças, hoje a nossa aula da quarta-feira dia 3 de junho de 2020 Vamos para a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guaste, me governe, me ilumine, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vamos para mais uma música de São João Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão No calhão, no calhão, no calhão, cai na rua do sabão De novo, vamos lá Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão No calhão, no calhão, no calhão, cai na rua do sabão E aí, gostaram? Olha o que a Maria Rita e a Mirelle fez essa semana para a nossa chamada A chamada de hoje vai ser, olha De um beijo, que a gente está morrendo de saudade de vocês, olha Um beijo para cada um de vocês, está certo? Então a gente vai começar a fazer a chamada Vamos lá Hoje a gente vai começar com a nossa aula de gramática Que a gente vai falar um pouco sobre as palavras com a letra V e a letra F Que dá um pouco para confundir, certo? Porque tem um som parecido Aí, no caso, eu vou estar colocando algumas palavras aqui no quadro E vai aparecer algumas imagens, certo? Das palavras que tiver, podem aparecer algumas imagens, está certo? Outras não Nós temos aqui, com a letrinha V Vantagem, certo? A letrinha V está aqui no começo Caverna A caverna está, a letrinha V, aqui no meio Vento E a outra? Vassoura Certo? Então, pode encontrar a letrinha V no começo Pode ter no meio, está certo? Vamos ver agora com a letrinha F Futebol Folha E fita Certo? Então, aqui nós temos algumas palavras que tem O V e o livro de gramática Então, na página 19 Nós temos aqui, né? Palavras com F e V Então, observe as palavras destacadas Nós temos aqui o violão E a formiga E aqui nós temos outras palavras Algumas que a Marina já colocou ali E outras não Por exemplo, fita Folha Vidro Vantagem Vento Feijão Caverna E flor E aqui vocês vão começar a responder as atividades Número 1 Completa as palavras com F Ou V De acordo com o desenho Isso aqui é o que? Esse desenho Então, começa com que letra? F ou V Isso é uma? Faca Então, vai ser faca Não é vaca Faca começa com F E vaca começa com V Aqui nós temos Uma fila, né? Os meninos estão em fila Fila é com V ou com F? E vila No caso, uma vila de casas Não é uma fila de crianças Aqui nós temos A farinha Não é varinha Então, farinha com F Varinha com V E assim vocês vão ver com os outros desenhos também E na página 19 Vocês vão continuar respondendo aí No número 2 Vocês vão completar o texto abaixo com F ou V Por exemplo, aqui tem assim Fita era uma No caso, FIFA Era uma Vaquinha Feliz Então, qual é a letra que vem aqui? O F ou V E aqui também A mesma coisa com os outros Então, vai lendo a palavrinha E vai colocando V ou F As palavras são misturadas Sepárias Nas colunas corretas As palavras estão todas misturadas Tem palavras com V E com F Então, vocês vão separar aqui no quadro As que estão escritas com a letrinha V Vai colocar aqui E com a letra F Aqui Aqui vocês vão juntar As sílabas A família silábica Da letrinha F E vão completar com essa O restante da palavra aqui Vai formar uma palavra Por exemplo Fa Mi Lha Vai escrever aqui Fa RIN Lha Fa K E escreve aqui A mesma coisa com A outra As outras Com F 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 Vão pegar o nosso livro de vocês Tabuada E vão abrir na página 6 O que é que diz aí na página 6 A gente vai se divertir um pouquinho com a matemática Certo? Dona Maricota Vai testar uma nova fórmula para a sua sopa de números Mas Alguém precisa ajudá-la a encontrar ingredientes igualzinhos aos da receita Então na receita dela aqui tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Então vocês vão procurar esses números e vão circular aqui Tá certo? Na página 7 Desafio aqui é encontrar as bolinhas com os números indicados pelas placas O número 1 Vermelho Então vocês vão procurar o número 1 vermelho E vão marcar um X O número 6 Amarelo O número 2 Azul O número 3 Verde O número 4 Rosa E o número 5 Laranja Virando a página Na página 8 Vocês vão descobrir em que árvore está a dona coruja A coruja está aqui, né? Siga as instruções e trace o percurso Localize a árvore marcando um X Então o início está aqui O nome início Então vocês vão seguir no livro de atividade de reforço Na página 71 A gente vai revisar um pouquinho sobre a paisagem e seus elementos Que foi de geografia Então aqui vocês vão procurar no diagrama Três elementos que existem na paisagem natural Quais são os elementos que existem na paisagem natural? Então vocês vão estar procurando aqui Tá certo? Nós temos várias coisas A minha gente preste atenção No caso é árvores, montanhas, água, rios, mares Então algumas palavras vão estar aqui E vocês vão ter que circular Relacione as informações correspondentes Número 1 Número 1 Paisagem natural Número 2 Paisagem modificada Então aqui tem duas opções Então vai ser o número 1 e a outra o número 2 Então vocês vão ler aqui As estradas, as estradas, os edifícios, as praças São elementos de paisagem o que? Natural modificada Os rios, as florestas, as montanhas São elementos da paisagem? Vai responder Número 4 Observe a paisagem abaixo Complete o desenho com elementos construídos pelo ser humano Então aqui nós temos essa paisagem aqui E vocês vão colocar o que o ser humano constrói Então vai desenhar aí embaixo A nossa aula terminou já aqui Mas a gente se encontra amanhã na próxima aula Tá certo? Um beijo no coração de vocês E lembre-se Fiquem em casa e estude com a gente E lembre-se